Durante a operação Cavalo de Aço, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar apreendeu ontem à noite no Jardim Jockey Club um adolescente de 17 anos com quase 7 mil reais. O dinheiro era para comprar cocaína e levar a droga para São Simão. O menor veio de ônibus para Ribeirão Preto com a finalidade de buscar entorpecente. Ele informou para a equipe que ele é de São Simão, foi procurado por uma pessoa que ele não soube informar o nome, que ia pagar 150 reais para ele, pegar essa quantia de dinheiro de quase 7 mil reais, vir até o Jockey Club, adquirir meio quilo de cocaína, retornar para a cidade de origem dele que é São Simão e lá essa droga seria comercializada por terceiros.